E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Júlio Chiarini e dessa vez estou aqui no canal Shumups BR para fazer alguns reviews de jogos e que o jogo escolhido é o Esquadrão 51 contra os discos voadores e é um lançamento nacional pela desenvolvedora LumiArts, gaúcha se não me engano e distribuído pela Whisper Games e Assemble Entertainment se você gosta de filmes como Plano 9 do Espaço Sideral, A Bolha da década de 50 O Enigma do Outro Mundo também, o original da década de 50 entre outros, você vai adorar a temática desse jogo que praticamente remete totalmente a essa época aí da década de 50 e 60 dos filmes de terror e ficção científica Em relação ao redor do jogo, praticamente os alienígenas descobriram o nosso planeta vieram lá com suas naves espaciais, ou seja, seus discos voadores, os famosos Space Saucers e começaram a implantar uma rede multinacional de suas fábricas em nosso planeta Terra fazendo assim, escravizando os terráqueos para que fizessem todo tipo de trabalho forçado e tudo isso encabeçado pelo diretor Zarog que é praticamente uma paródia daquele típico carrasco das empresas multinacionais que escraviza os seus funcionários em meio a todos esses problemas trazidos do espaço um grupo de resistência chamado Esquadrão 51 se rebela contra esses alienígenas ou seja, contra o diretor Zarog e vão em uma missão para tentar definitivamente destruí-los e mandá-los de volta para o planeta de onde saíram e todo esse enredo nos é mostrado através de cutscenes muito bem feitas realmente filmadas, praticamente filmes de ficção científica com terror como se fossem realizados na década de 50 então são extremamente bem feitos as atuações são bem canastronas assim como alguns filmes B dessa época muito interessante, muito bem feito e me remete assim um pouco a época dos full motion videos lá do Sega CD, do 3DO não no quesito jogabilidade você tem que abertar um botão certo para fazer determinada ação ali não, é somente para o desenrolar da história não é como podemos normalmente nós vemos computação gráfica nos jogos atuais então eu acho muito interessante a volta de atores reais fazerem parte da história do jogo inclusive filmado em preto e branco em relação a jogabilidade eu senti o controle bastante fluido e senti um hitbox assim muito bem realizado e a maior dificuldade que tive assim no jogo talvez seja em relação aos obstáculos que aparecem é um pouco difícil às vezes você saber quando tomará dano ou não ou quando vai morrer ou não para determinado obstáculo isso aí foi a dificuldade que eu tive mas não exatamente uma crítica negativa a dificuldade que eu tive isso é questão de treino e de você entender um pouco melhor como funciona a hitbox em relação aos obstáculos em relação aos tiros é mais tranquilo de você desviar você já aprende rápido a lidar com o hitbox de cada aeronave que o jogo nos dá sobre os nossos veículos voadores temos aí o caça aquele caça bem antigo daqueles mais clássicos temos também um outro caça um outro avião enorme de grande poder bélico que atira tanto atrás quanto na frente para a dianteira e traseira e também naves espaciais então tem bastante diversificação aí nos veículos utilizados no jogo e no início de cada fase temos a opção de colocar upgrades que vão aí de life extras uma arma secundária que fica na parte dianteira outra arma no caso secundária na parte traseira que podemos usar aí diversos tipos como lançar chamas, lançar granadas, mísseis e vai a questão de como você quer usar se lançar chamas atrás ou mísseis na frente isso é totalmente customizável e essa questão aí de você evoluir porque cada fase você vai ganhando seus upgrades me lembrou bastante alguns jogos do período europeu dos showmaps que você... o jogo não tem loja mas você vai comprando através da pontuação que conseguimos durante o jogo vai comprando essas habilidades extras então achei isso aí uma coisa bem interessante o jogo em si é muito cinematográfico então eu não senti assim aquela necessidade como eu, por exemplo, tenho em outros jogos em jogos mais japoneses de tentar terminar com um crédito entre outras coisas apesar de ter uma opção tem o modo normal e o modo resistência que você joga um crédito praticamente e vai lá para o leaderboards a pontuação final mas eu acho que a questão aí é o interessante você jogar um belo showmup e acompanhar a história que é muito, muito bacana mesmo e... nisso tudo eu diria que esse jogo é mais para um shmup cinematográfico sabe? nesse quesito aí e com o que de euro-shmup sabe? no bom sentido graficamente, né? as fases são muito belas, né? são feitas aí renderizadas em 3D mas não parecem porque tem aquele filtro de filme antigo da década de 50 então ficou muito cara parece que você está jogando literalmente um filme, né? então muito bem feito dos inimigos aí temos aí os famosos deslovadores de todas as formas algumas aeronaves bem diversificadas submarinos alienígenas monstros a la Godzilla e entre outras mutações aí que você vai ver durante o jogo, né? e vale lembrar também que tem aquela tria sonora muito bem orquestrada, né? que garante muito bem aquele clima cinematográfico a jogatina então posso concluir que realmente o Squadron 51 é um jogo que que diverte, né? te entretém e te mostra-se uma história bastante cativante, né? que é uma coisa difícil em shmups geralmente um shmup você joga mais pela jogabilidade ou pelo desafio nesse aí você vai ter questão cinematográfica o desafio e uma jogabilidade sólida então recomendo aí o Squadron 51 contra os discos voadores e então é isso galera muito obrigado aí, né? ao Felipe do shmups.br essa parceria aí e quem quiser se inscreva no meu canal Cronos Quiarini muito obrigado e falou!